Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo vou mostrar para vocês os melhores fones Bluetooth com cancelamento de ruído ativo, na minha opinião. Se você quiser comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Comprando nossos links na descrição, você não paga nada mais por isso, ajuda o canal, assim eu vou tentar testar outros fones Bluetooth. E conforme eu for testando novos modelos, eu vou atualizando esse vídeo para vocês e vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses fones. Olha os detalhes dos fones. Este é o fone QCY-HT05, um dos melhores fones Bluetooth da marca que eu já testei. Ele tem cancelamento de ruído ativo de 40 decibéis. Eu achei bom pelos testes que eu fiz. Também conta com o modo transparência, tem uma boa qualidade de som, com bons agudos, bons graves. No volume máximo, o som não fica distorcido. Você consegue editar os efeitos de som no aplicativo QCY. Ele é compatível com o aplicativo QCY. Eu também achei esse fone confortável no ouvido. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 7 horas e meia de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume. A case tem 350 mAh de bateria e este fone conta com Bluetooth 5.2. Já este é o modelo QCY-HT07. Eu achei um pouco simples o material da case e também o material dos fones em comparação com o modelo QCY-HT05. Mas a qualidade de som deste modelo é um dos grandes destaques. Eu achei que este fone conta com um pouco mais de grave em comparação com o modelo QCY-HT05. Que eu também achei boa a qualidade de som. Ele também é compatível com o aplicativo QCY. Você consegue editar os efeitos de som. Sobre a bateria, dependendo do volume, você consegue escutar até 8 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. A case tem 350 mAh de bateria. Ele também tem Bluetooth 5.2. E ele também conta com cancelamento de ruído ativo de 40 decibéis. Também tem o modo transparência. Eu achei bom o custo-benefício deste fone no momento que eu estou gravando este vídeo. Baixou o preço deste modelo no momento que eu estou gravando este vídeo. Se você quiser comprar este fone ou qualquer um destes modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Já este é um dos fones mais completos que eu já testei. Este é o modelo Bazeus Bowie M2. Eu achei bonito o design dos fones. Ele conta com sensor. Assim que você tira do ouvido, pausa a música. Tem cancelamento de ruído ativo de 42 decibéis. Eu achei um pouco melhor em comparação com estes dois fones que eu falei para vocês. Ele também é compatível com o aplicativo Bazeus. Você consegue editar os efeitos de som. Eu achei que ele não tem muitos graves, igual o modelo Bazeus Bowie MA10. E também igual o modelo Bazeus Bowie M2S. Mas eu achei boa a qualidade de som deste fone. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua. Depende do volume. A case conta com 400 mAh de bateria. E este modelo também conta com Bluetooth 5.2. Já este é o fone Redmi Buds 4 Pro. Um dos melhores fones Bluetooth que eu já testei. Material de qualidade na case e também nos fones. Ele também conta com sensor. Assim que você tira do ouvido, pausa a música. Tem cancelamento de ruído ativo de 43 decibéis. Você consegue conectar este fone em até dois dispositivos. Ele tem uma boa qualidade de som, com bons agudos, bons graves. No volume máximo o som não fica distorcido. Ele também conta com som 360 graus. Mas eu achei que o volume deste fone não é muito alto. Em comparação com os outros modelos. Mesmo assim, eu achei boa a qualidade de som deste fone. Ele também conta com IP54 resistente à água. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 9 horas de música contínua. Com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. A case tem 590 mAh de bateria. E outro destaque deste modelo é o Bluetooth. Ele conta com Bluetooth 5.3. Eu também achei bom o tempo de delay deste fone. Já este é o novo fone Baseus Bowie MA10. Material de qualidade na case e também nos fones. E é um dos melhores fones Bluetooth que eu já testei com cancelamento de ruído ativo. Ele conta com cancelamento de ruído ativo de 48 decibéis. Um dos melhores, junto com o fone Baseus Bowie M2S que eu já testei. Pelos testes que eu fiz, eu achei que ele abafou bem o som. Ele também conta com o modo transparência. Tem uma boa qualidade de som. Consegui sentir a qualidade dos graves pelos testes que eu fiz. Eu achei que ele tem mais graves em comparação com o modelo Baseus Bowie M2. Ele também é compatível com o aplicativo Baseus. Você consegue editar os efeitos de som. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 8 horas de música contínua com volume em aproximadamente 70%. A case tem 2.600 mAh de bateria. Você consegue escutar de 130 a 140 horas de música. Ele tem bastante bateria na case. E conta com Bluetooth 5.3. Já este é um dos melhores fones Bluetooth custo-benefício que eu já testei no momento que estou gravando esse vídeo. Este é o modelo Baseus Bowie M2S. Material de qualidade na case e também nos fones. Ele também conta com sensor. Assim que você tira do ouvido, pausa a música. Tem cancelamento de ruído ativo de 48 decibéis. Conta com o modo transparência. Um dos melhores fones Bluetooth com cancelamento de ruído ativo que eu já testei. E também um dos melhores da marca em qualidade de som. Além disso, você consegue editar os efeitos de som no aplicativo Baseus. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 7 horas de música contínua. Depende do volume. E a case tem 400 mAh de bateria. Outro destaque deste modelo é o Bluetooth. Ele conta com Bluetooth 5.3. São esses alguns detalhes desses fones. Eu achei bom o custo-benefício desses modelos no momento que estou gravando esse vídeo. Se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Eu achei o modelo Baseus Bowie M2S. O melhor fone Bluetooth custo-benefício em comparação com os outros modelos no momento que estou gravando esse vídeo. Também achei bom o novo fone Baseus Bowie MA10. Ele conta com bastante bateria na case. O fone conta com o IPX6 resistente à água. Tem uma boa qualidade de som. Já o modelo Redmi Buds 4 Pro. Eu achei o fone de qualidade. Achei esse modelo completo. Mas achei que o volume não é muito alto. Mesmo assim, achei boa a qualidade de som deste fone. Também achei bom o custo-benefício dos dois fones da marca QCY. São os melhores da marca que eu já testei em qualidade de som. E também achei bom o custo-benefício do modelo Baseus Bowie M2. Também achei esse fone completo. Comenta aí o que você achou de cada um desses fones. Se você tem alguma dica, sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.